Vou te contar das andanças que eu vivi Foram somente caminhos de ilusão Me machuquei, apanhei, me perdi Lutei, insisti Como se a vida me tivesse dito não E nesse jogo de azar que arranjei pra mim Só consegui desentuar e encontrar Nunca pensei em perder assim Pois afinal sou de ganhar Tudo na vida tem um fim Já aprendi que é bom voltar Por isso hoje estou aqui E dessa vez não vou deixar Que o nosso amor nos diga não Por isso vem Vem, quero mudar o jogo Se abraçar de novo E reviver em nós desse amor Vem, quero sentir a sua presença outra vez E outra vez Quero estar com você Por isso vem Quero mudar o jogo Te abraçar de novo E reviver em nós desse amor Vem, quero sentir a sua presença outra vez E outra vez te amar Vou te contar Vou te contar das andanças que eu vivi Foram somente caminhos de ilusão Me machuquei, apanhei, me perdi Lutei e insisti Como se a vida me tivesse dito não E nesse jogo de azar que arranjei pra mim Só consegui desentuar e encontrar Nunca pensei em perder assim Pois afinal sou de ganhar Tudo na vida tem um fim Já aprendi que é bom voltar Por isso hoje estou aqui E dessa vez não vou deixar Que o nosso amor nos diga não Por isso vem Assim Vem, quero mudar o jogo Se abraçar de novo E reviver em nós desse amor Vem, quero sentir a sua presença outra vez E outra vez quero estar com você Por isso vem Quero mudar o jogo Se abraçar de novo E reviver em nós desse amor Vem, quero sentir a sua presença outra vez E outra vez E outra vez te amar Vem, quero mudar o jogo Vem, quero mudar o jogo E outra vez E outra vez te amar Vem, quero mudar o jogo Vem, quero mudar o jogo E outra vez te amar Vem, quero mudar o jogo